Oi meus amores, bem vindos para mais um vídeo, eu sou a Adri Ferreira, sejam muito bem vindos aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês encomendas de docinhos para festa peguei uma encomenda de 150 docinhos, só que são 6 sabores variados então são 25 de cada, vai dar para mostrar umas coisas bem legais, vai ficar bem linda aqui e quero que vocês acompanhem isso comigo, eu sei que vocês amam vídeos de encomenda, de doces de festa então eu vou mostrar cada detalhe para vocês vou mostrar aqui para vocês, não sei se vai dar para entender minha letra, que eu escrevi rápido, não está muito legível mas são 25 brigadeiros tradicional, 25 bichos de pé, que é o de morango 25 oninho com Nutella, 25 churros, 25 ferreiro rochê e 25 beijinho e aqui o preço de cada um, então 25, 22,50, né, de 25 unidades e o total, 170 reais, então cada sabor de brigadeiro tem um preço diferente e aqui está o valor de 25 unidades dele, por exemplo, o ferreiro rochê, o centro dele é 160 então 25 dele, 40 reais e um detalhe, é para amanhã, hoje é dia 24, essa encomenda é para amanhã, meio dia e eu peguei ela hoje é tarde, mas como eu sempre tenho tudo aqui, se eu consigo atender, eu pego a encomenda então eu vou fazer, eu já tenho a massa de brigadeiro tradicional e a massa de ninho prontas e aí agora eu vou fazer as outras quatro massas, vou fazer uma lata de cada um só para ir mais rápido que se eu fizer mais latas, né, de cada sabor, aí demora mais tempo então como é pouquinho, 25 de cada um, uma lata dá mais ou menos 35 brigadeiros de 15 gramas aí eu vou fazer uma caixinha de cada um, vai rapidinho aí eu já coloco no freezer para esfriar rápido e hoje mesmo eu já enrolo só o de Nutella, o de ferreiro rochê, né que eu vou deixar para enrolar amanhã, porque o de Nutella açucara muito rápido então se eu enrolo ele e deixo até amanhã, ele já vai criar aquela casquinha por fora então eu prefiro deixar para enrolar ele amanhã de manhã eu já tenho algumas massas aqui, essa aqui é de ninho, tem bastante, então dá para eu usar essa daqui é o de Nutella, que eu uso tanto para o brigadeiro de Nutella como ferreiro rochê mas não tem muito, então eu vou fazer mais uma caixinha e essa daqui é a do brigadeiro tradicional, que aí eu não preciso fazer também então como já tenho essas, já estão prontinhas, eu vou cozinhar as outras quatro massas enquanto as quatro esfriam, eu vou enrolar nessas daqui já fiz a massa de beijinho, vou colocar no freezer para esfriar mais rápido ficou uma delícia aí agora eu fiz a de morango, coloquei aqui uma caixinha de cada então eu coloco aqui no plástico filme e aí eu fecho, igual eu fechei a do beijinho e deixo esfriando no freezer fica super protegida e quando eu quero fazer uma produção grande também é a melhor forma de armazenar porque ela dura muito tempo na geladeira desse jeito aí eu fecho aqui, né, aqui com uma mão é difícil de fazer mas eu fecho aqui, fecho dos dois lados aí eu corto aqui para poder fechar para cá e pôr para esfriar esse é o brigadeiro de churros, gente, é um dos brigadeiros mais gostosos ele fica muito bom tem receita aqui no canal olha que delícia a colher está assim, rosinha também porque eu fiz o de morango e já fiz o de churros eu costumo fazer assim quando é um brigadeiro mais forte que o outro que eu fiz aí eu nem lavo a panela, nem lavo a colher já faço por cima mesmo porque o brigadeiro de churros ele cobre o sabor do brigadeiro de morango então eu começo sempre pelos mais claros por exemplo, eu fiz o de beijinho primeiro tirei, né, todo o excesso da panela não ficou nada na panela e aí eu fiz o de morango por cima e agora eu fiz o de churros e agora eu vou fazer o de nutella estou aqui cozinhando o último brigadeiro gente, como cansa está aqui na panelinha é o de nutella eu hoje, eu saí para... troquei de blusa, vocês perceberam? está muito calor aquela blusa é muito quente essa daqui é aquele tecido mais fininho tipo de academia, sabe? aí troquei eu saí hoje para ir no centro para ir nas lojas e no mercado comprar as coisas que estavam faltando para essa encomenda mas assim, né, caixa forminha mais essas coisas e leite condensado também mas estava tão quente mas tão quente que eu cheguei tão cansada com as minhas pernas doendo tanto mas, vamos lá, gente se Deus quiser ainda esse ano eu compro a minha panela mexedora todo esse projeto aí de conseguir porque cansa demais ficar mexendo brigadeiro eu quero fazer eu sou, né, a minha empresa a minha loja é Dri Ferreira Brigadeiria então, eu preciso focar nos brigadeiros eu quero ter vários sabores de brigadeiro mas, tendo que cozinhar tudo na mão assim, eu não dou conta de ter tanta variedade assim eu quero poder ter a panela mexedora que aí eu vou fazer uma infinidade de sabores acho que vai ser um diferencial aqui na minha cidade, sabe? porque não tem é nenhum lugar que venda brigadeiros diferentes só assim Ferreiro Rocher tem Charge, né em alguns lugares mas é muito pouco eu quero fazer realmente vários sabores legais de brigadeiro pra quando a pessoa entrar lá no EFundi ou pedir o cardápio eu realmente tenho uma variedade boa é uma brigadeiria então tem que ter muito sabor de brigadeiro mas vocês vão acompanhar as conquistas desse ano se Deus quiser a panela mexedora vai chegar e vocês vão comemorar junto comigo olha como fica linda essa massa de Nutella é uma das minhas preferidas e tá quente ainda mas fica muito cremoso muito brilhante é assim incrível a textura dessa massa todas as massas prontas então temos aqui morango ou bicho de pé beijinho churros Nutella olha a diferença da de Nutella essa é a Nutella e esse é o brigadeiro tradicional Nutella fica bem mais clarinha e ela fica mais cremosa também apesar desse brigadeiro aqui ser muito cremoso e ninho aí eu vou fazer esse aqui ninho com Nutella esse daqui pra fazer o de ferreiro rochê que vai com a Nutella por cima o de churros vai com doce de leite no meio e os outros são só no confeito o de morango eu vou deixar pra enrolar amanhã de manhã porque ele é passado no açúcar e aí se passar agora qual o risco dele açucarar até amanhã e ficar aquela casquinha por fora, sabe? e eu não quero eu quero que ele fique bem molinho bem cremosinho e o de Nutella a mesma coisa vou deixar pra enrolar amanhã porque o de Nutella açucarar é muito fácil porque a Nutella tem muito açúcar apesar de que o churros também é passado no açúcar então eu vou deixar pra enrolar amanhã o de churros o de morango e o de ferreiro rochê que fica mais essa de Nutella eu vou só pesar eles vou deixar as bolinhas pesadinhas no prato embalado com plástico filme e aí amanhã eu só passo no confeito o tradicional ninho e beijinho eu vou enrolar já só que o de ninho eu vou só enrolar eu vou deixar pra colocar Nutella amanhã porque senão ela resseca também vou mostrar aqui pra vocês como que eu tô fazendo eu pego um potinho com água eu não molho a mão na manteiga eu molho na água eu acho bem melhor e aí eu tô pesando todas as bolinhas primeiro essas são as de brigadeiro eu coloco entre 14 e 15 gramas pesei todas deu 25 aí eu vou enrolar elas e passar no confeito e depois do confeito eu já vou colocar na forminha e deixar todas na forminha eu vou pôr na forminha rosa que é a cor que o cliente pediu e depois eu vou colocar dentro da forminha de pétala de pétala vai ficar bem bonitinho então eu faço assim um sabor de cada vez é claro mas primeiro eu peso tudo aí eu boleio tudo coloco ali no confeito lavo minha mão seco bem a mão depois eu boleio de novo pra colocar na forminha então eu faço duas vezes pra ele ficar bem certinho eu boleei todas tem 25 e aí agora eu vou passar no confeito bolear mais uma vez com a mão seca vou abrir as forminhas já que aí eu passo no confeito e já coloco na forminha e ficou assim aí depois eu vou colocar na outra forminha mas eu achei que ficou bem legal tá vendo a importância de você bolear mais de uma vez que aí o granulado fica bem certinho senão ele fica todo arrepiadinho prontinho esses daqui é os que eu vou deixar preparados hoje então aqui os beijinhos os brigadeiros tradicionais e esses daqui o dininho com nutella mas eu não vou pôr a nutella agora porque senão ela vai ressecar até amanhã então eu vou deixar eles guardadinhos dentro da caixa eu já vou pôr esses dentro da caixa amanhã eu só coloco a nutella neles e aí agora eu vou fazer os outros eu vou pesar aqui igual eu fiz com os outros já vou bolear eles e colocar no outro prato sem confeito e aí amanhã eu passo no confeito ó, o de churros de morango eu fiz assim eu já boleei eles do jeito que eu quero coloquei no prato cobri com plástico filme bem fechadinho aqui nas laterais vou deixar na geladeira até amanhã de manhã que agora são uma da manhã, né? o de morango já tá lá na geladeira e aí agora esse daqui é o de ferreiro roché que é com a massa de nutella essa é a massa mais chata ela açucara muito fácil então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esses só que vai avelã dentro dessa massa então eu coloco ó, uma avelã dentro de cada brigadeiro e aí vou deixar assim também pra amanhã passar esses daqui na castanha de caju prontinho ó, os de ferreiro roché eu coloquei o plástico filme bem grudadinho nele pra entrar o mínimo de ar possível porque isso aqui é açúcar é muito fácil e amanhã eu passo na castanha de caju e coloco a nutella por cima as forminhas estão na caixa o Michel tá me ajudando aqui porque são ó, duas e quatro da manhã acho que dá pra ver duas e quatro da manhã ele tá aqui me ajudando pra poder terminar logo aí, colocando tudo na forminha que essa parte é chatinha de abrir essas forminhas aqui e colocar aí agora pra pegar esses brigadeiros já vou colocar aqui e aí amanhã eu termino os outros ficou assim olha que bonitinho que ficou eu amei aí amanhã eu termino de colocar esses daqui são os beijinhos aqui tá os brigadeiros tradicionais e esses aqui são de ninho com nutella então amanhã eu venho e coloco a gotinha de nutella por cima bom dia, gente meu Deus, acabei de acordar são oito e meia da manhã eu fui dormir às três e meia eu ia levantar nove e meia pra poder dormir um pouquinho mais mas aí eu acordei era sete e meia quase oito horas não consegui mais dormir eu falei, deixa eu levantar logo fazer o que eu tenho que fazer qualquer coisa depois eu tiro um cochilinho então eu vou comer alguma coisinha aqui rapidinho me trocar e aí vou lá terminar os brigadeiros e já deixo tudo pronto os de ontem eu deixei aqui ó, tá aqui na caixa então vou terminar agora de encher outra caixa terminar os brigadeiros daí encher outra caixa já enrolei aqui os de ferreira rochê olha que bonitinho que tá ficando e aí enquanto esses aqui vão perdendo gelo porque tava dentro da geladeira só que eu não posso enrolar eles gelado porque senão vai umedecer todo o açúcar então enquanto isso eu vou colocando a nutella nos de ferreira rochê e nos de ninho prontinho os de ninho com nutella fiz com esse formatinho fiz com o mesmo bico mas fiz formato diferente de ferreira rochê eu fiz assim fiz a florzinha, né? rosinha acho que ficou mais bonitinho mas eu quis fazer um diferente do outro achei que ficou bom assim também e aí agora tem o de churros também que é com com cobertura mas aí é doce de leite e agora vou pra esses daqui que eles já perderam o gelo terminei de enrolar todos ó os de morango e os de churros e agora vou pôr o doce de leite por cima do de churros prontinho estão prontos os de doce de leite também fiz no mesmo formato do de nutella mas com bico diferente tá vendo que esse é diferente? esse aqui fica mais gordinho então ficarão assim ó os de morango churros nutella e tradicional e beijinho ferreira rochê o ferreira rochê fica mais bonito, né? fica muito lindo vim aqui agora encerrar o vídeo com vocês que na hora que eu terminei os brigadeiros eu tava com tanto sono que eu precisei e dormi um pouquinho então agora já tô aqui já tô bem dormi dei uma descansada tô aqui dentro do quarto no ar-condicionado pra poder encerrar o vídeo porque tá muito calor gente, que horror tá muito quente aqui tá difícil ficar fora do ar-condicionado mas eu não tenho ar-condicionado na cozinha então na cozinha tem que ser no ventilador tá um sufoco, viu? mas eu agradeço por vocês terem ficado até aqui foi uma encomenda bem gostosa de fazer apesar de poucos doces foi uma variedade legal então deu pra se divertir aí deu pra mostrar bastante coisa pra vocês se você chegou agora aqui no canal se inscreve ativa o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos porque vai vir muito vídeo legal por aí me segue lá no Instagram também eu tô um pouquinho ausente por lá eu precisei tirar uns dias meio off mas logo logo eu tô voltando pra mostrar tudo lá pra vocês também postar muito conteúdo legal por lá a gente se vê no próximo vídeo um beijo fiquem com Deus tchau tchau